Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao CarolCats. Hoje a gente vai falar a respeito de uma gatinha japonesa que foi criada em 1974 pela empresa Sunhill. Você sabe de quem a gente tá falando? Gateiros adoram essa gatinha, né? Inclusive eu, enquanto meu celular está aí na minha frente, me gravando, a minha capinha tá aqui do meu lado e olha quem fica atrás dela. Exatamente, a Hello Kitty. As criadoras dessa personagem, elas gostam de deixar bem claro que a Hello Kitty não é uma gata, na verdade ela é uma menina, uma garota caricata, a gente tem que reconhecer. Mas ela é uma menina. Em 1976, a empresa fez a patente dela, então ela virou realmente uma marca da Sunhill. E dali em diante a gente vê a Hello Kitty no mundo inteiro. Em tudo que você possa imaginar, a gente encontra a carinha dela. Essa menina, ela, por mais que ela seja uma criação japonesa, ela tem uma historinha. E nessa história, ela nasceu na Inglaterra, vive lá com os pais dela, né? Com a família. Nasceu em 1º de novembro, ou seja, ela é escorpiana. Tem um gatinho e um hamster de estimação e um namorado chamado Daniel. E ela vive lá na Inglaterra até hoje com a família. Muitas pessoas perguntam por que que a Hello Kitty não tem boca. Só que as criadoras aí surgiram, né? Várias histórias, umas teorias de conspiração, mas a empresa já desmentiu, falou que não tem nada a ver. E as criadoras explicaram. Por que que elas fizeram ela assim, né? Por que que o desenho da Hello Kitty, que na verdade se chama Kitty White, por que que ele é assim? Se ela não tem boca, a gente consegue projetar nela qualquer tipo de emoção. Então, se a gente tá feliz, olha pra ela, ela também fica feliz. Se a gente tá um pouquinho mais pensativo, olha pra ela, ela também fica pensativa. Então, essa personagem consegue ser inserida em qualquer contexto, porque ela não tem uma expressão fixa. Isso é interessante, né? E aí, com essa explosão mundial, a gente acha roupa, sapato, acessórios, jogos eletrônicos, músicas da Hello Kitty, até um reality show gastronômico ela está participando, ela e os outros personagens da Sun Hill. A gente tem desenhos, filmes, até também, coisa que eu não sabia, nunca cheguei a ver, mas é muito interessante, a Fender, junto com a Sun Hill, fizeram uma linha de guitarras da Hello Kitty. Então, só pra vocês terem noção de até onde essa personagem chegou. Realmente, são muitos anos aí de estrada e em todos os lugares a gente vê essa carinha. Os outros personagens da Sun Hill também são conhecidos. O próprio gatinho dela, a irmãzinha da Hello Kitty, que a gente nem sabe que tem, mas ela tem a mesma carinha, só que ela é menor e tem o lacinho do outro lado. Enfim, se você se interessa pelo universo dessa menininha com cara de gata, dá uma olhadinha na internet que tem muita informação legal e tem muitos produtos que você pode comprar com a cara dela. Compartilhe essas informações com os outros gateiros que você conhece. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram, arroba vetcarolcats e no Telegram, gateiros e gateiras. O link fica pra vocês na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima!